Sim, os candidatos que fizeram a prova para o concurso do Ministério Público Estadual do Tocantins vão ter que esperar mais algumas semanas para saberem o resultado. A divulgação estava prevista para ser nesta terça-feira, dia 26, mas o cronograma foi adiado para o dia 4 de abril. Cerca de 15 mil candidatos disputam 54 vagas distribuídas em 21 cargos de nível médio e superior, com salários que podem ultrapassar 10 mil reais. As provas foram aplicadas no dia 3 de março para os inscritos. De acordo com o Ministério Público, o cronograma foi alterado pela Procuradoria-Geral da Justiça, adiando a data da divulgação dos resultados das provas objetivas e dos resultados provisórios das provas discursivas. Também, no dia 4 de abril, deve ser feita a convocação dos aprovados para a apresentação dos documentos para a investigação de ordem social e funcional. A alteração está no Diário Oficial Eletrônico da MP desta terça-feira. A banca responsável pelo concurso é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. Os candidatos deverão fazer as consultas às etapas do certamen por meio do site da instituição. E com essas informações, eu volto com você nos estúdios do TVN Notícias. Não, não, não.